Boa tarde Daniel e a todos que acompanham o NT Sul, na entrevista de hoje a gente conversa com o prefeito de Novo Cabraz, município vizinho aqui de Cachoeira do Sul, falando sobre as ações, enfim, o ano de 2021, o prefeito Leodegar Rodrigues já está aqui conosco para trazer as ações do município para sua gestão até o ano de 2024, ele que já foi prefeito em outra oportunidade e volta a comandar o executivo de Novo Cabraz. Prefeito, primeiramente obrigado por nos atender, fala sobre essa sua volta até o executivo de Novo Cabraz, as ações, o que pensa para a gestão até o ano de 2024 à frente do município de Novo Cabraz, vizinho aqui ao lado de Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Para iniciar, sempre é uma satisfação muito grande e agradecer aos órgãos da imprensa e à TV Cachoeira por nos estar recebendo e sempre divulgando as ações do nosso município, do nosso povo, da nossa região. Transmitir um abraço a todo o pessoal que vos acompanha. A gente aqui, é um prazer grande retornar ao executivo, eu tenho dito que eu tenho duas coisas de paixão, que é trabalhar na lavoura, um agricultor que sou, e também na área pública, onde a gente consegue contribuir com alguma coisa que a gente sempre almejou para o cidadão. O planejamento de pensar para o futuro, a gente está pensando na estrutura, a estruturação do município, onde visa, por exemplo, projetos inovadores, tipo placas solares, que a gente quer trabalhar. Inclusive, são projetos com valores altos, a gente está fazendo um planejamento em cima disso, que vai trazer economia, vai fazer a diferença no meio ambiente. A gente está trabalhando também com a parte da reciclagem, com empresas que vieram para o município para trabalhar sobre isso também. Então, nesse sentido, também a parte do saneamento básico do município, a gente almeja, quando terminar o nosso quatro anos, estar com 100% do saneamento básico, que isso também é saúde. Hoje o município se encontra com 50% do saneamento básico na área urbana. A infraestrutura e a logística para os nossos agricultores, as pequenas propriedades, e aqui o nosso município é 95% agrícola, então a gente tem que pensar nisso, dar condições para os nossos agricultores produzirem. E também um projetão, correção do solo, um todo, para as pessoas terem condições de produzir e se manter nas suas propriedades. A parte industrial, que é pequena ainda no nosso município, mas a gente também está trabalhando o que pode, buscando os recursos, assessorando as empresas, mas eu sempre digo que é nas ideias diferentes que a gente constrói a solução. Sempre pensando no bem comum. Aí não tem problema da gente ter visões diferentes, quando no fundo a gente quer atingir o bem comum. E aqui não tem sido diferente. Eu tenho essa resposta da Câmara dos Vereadores, com todos os vereadores, todos os partidos, a gente tem esse entendimento. Eu não tenho problema, muitas vezes, de ter um projeto e readequar ele, porque teve visões diferentes e melhores dos vereadores. Eu tenho feito isso e feito com prazer, porque a gente está nos cargos, e esses cargos aqui são cargos que foram colocados pelo povo. Então a gente não pode estar com picuinhas. Aqui a gente tem que pensar no futuro, no desenvolvimento. E Cabraes tem pensado muito nisso. Prefeito, você falou no desenvolvimento, que ele parte também muito do interior, e indo para a região central da cidade de Novo Cabraes, uma relação muito forte com a agricultura. E pela passagem, às vezes a gente visualiza ali nas margens da RSC 287, é visível o crescimento de Novo Cabraes. O senhor identifica isso? Acredita que Cabraes está no caminho certo para esse desenvolvimento? Acredito, sim. Eu venho acompanhando isso, assim, a gente tem uma história grande aqui, desde 2001, quando eu entrei de vereador, né? E depois, em 2009, como vice-prefeito. Então, tenho toda uma caminhada e a gente vem acompanhando o desenvolvimento. E é visível, as empresas que vieram para cá, hoje estão deslanchando, né? Estão bem aí no mercado. Nós temos várias empresas aí, eu não vou citar nome, porque eu vou pegar com alguma, mas a gente tem acompanhado todo o desenvolvimento deles. E, como eu já falei, o interesse de empresas de fora vira a Novo Cabraes. E isso mostra que Novo Cabraes está se desenvolvendo, né? E também estamos esperando aí a duplicação, que a gente já teve reuniões aí com a empresa que ganhou, a empresa espanhola, ontem ainda tiveram aí. E eles pretendem, em 2027, começar a duplicação aqui na nossa cidade, na área urbana, né? Até Paraíso do Sul. Então, isso a gente já tem que visualizar para frente também a questão do desenvolvimento e como que Cabraes, nesse cenário, a gente vai trabalhar para que consiga crescer com sintonia com o meio ambiente, num todo, né? A gente tem que pensar o município num todo. Uma questão importante, prefeito, que eu queria abordar com o senhor, em relação à Covid-19. Qual foi o impacto da pandemia no município de Novo Cabraes? O que o senhor identificou? Claro, a pandemia começou no ano de 2020, o senhor assumiu a prefeitura em 2021, mas conseguiu identificar as questões relacionadas à Covid-19. O que o senhor poderia explanar sobre esse assunto tão delicado? Bom, eu tive uma facilitação porque eu era secretário de saúde, né? Em 2017, 2018, aí eu saí, depois, 2019, 2020, até junho de 2020, eu fui secretário, eu estive secretário de saúde, né? Então, facilitou quanto a isso. Eu vejo que no nosso município, é um município de interior, como eu falei, a parte de comércio, indústria, não é muito. Então, não teve uma perca tão grande na parte da produção, porque o interior, as lavouras, nossos agricultores, graças a Deus, conseguiram trabalhar e se desenvolver com uma baita safra que nós tivemos, graças a Deus. A parte, sim, do centro, nós estamos estudando com os vereadores, para nós isentar, questão dos alvará do pessoal. Então, tem todo um estudo aqui para a gente dar algum incentivo, porque as empresas realmente tiveram alguns perjuízos, né? Quanto à questão da saúde, nós tivemos momentos críticos, né? Maio, aqui, para mim, marcou muito. As pessoas chegarem ao gabinete, município de interior, tu sabe que a porta está sempre aberta, e as pessoas chegarem aqui, familiares, chorando, que não tinha vaga, teve uma época, uma ou duas semanas, não tiveram vaga, nem para internar no hospital, né? A gente correu, fizemos convênios com um hospital particular também, e, graças a Deus, tudo se encaminhou, hoje está tudo tranquilo, claro que temos que estar sempre em alerta, né? Mas passou isso, a parte mais grave. Mas vivemos, sim, uma apreensão muito grande, junto com o pessoal aí de Cachoeira, os diretores, tal, a secretaria, né? A oitava, com o trabalho em conjunto, apreensivo de todo mundo, né? E quero elogiar a todos que a gente entrou em contato, a gente sempre se ajudou muito, isso é histórico, né? O pessoal é muito ativo, porque, como falei, a saúde é o principal, e é uma coisa preocupante, eu falava aqui para o pessoal da saúde, que a gente estaria enfrentando um inimigo invisível, a gente teria que estar muito alerta, muito unido, porque o inimigo, quando vê, estaria abatendo algum de nós, né? E isso, a gente manteve esse alerta, e acho que todo mundo fez a sua parte, graças a Deus, tivemos algumas percas, e a gente não gostaria de ter essas percas, aqui em Novo Cabral teve seis falecimentos, mas, graças a Deus, hoje o caminho parece que está se abrindo bem aí, e vamos sair dessa aí, graças a Deus, com a população tranquila. Prefeito, o senhor falou sobre a relação com o município de Cachoeira do Sul, e isso é uma verdade, né? Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, os municípios da vizinhança aqui de Cachoeira do Sul, eles acabam dialogando bastante sobre essa questão. Como foi essa relação com Cachoeira do Sul, principalmente durante a pandemia, nessa questão envolvendo vagas em hospitais, enfim, um atendimento, um aporte maior à saúde, juntamente aqui com Cachoeira do Sul? Então, a gente tem, como eu falei, eu não tive estudo, mas eu tive a educação e aconselhamento dos meus pais. Meus pais sempre diziam que o parente da gente é o vizinho da porta, né? É o melhor parente. Então, eu sempre trabalho para ter boas relações com os municípios vizinhos, e aqui a gente sempre teve boas relações. E Cachoeira é a nossa cidade-mãe, a mãe de Novo Cabrais. E eu sempre brinco, enquanto eu sou prefeito, os outros prefeitos de Cachoeira, que têm que tratar bem o filho, se Cachoeira é a cidade-mãe, né? Mas é isso, né? A gente sempre teve uma boa relação com o Neiron, com o Gnaty, agora com o Zé Otávio, a gente ainda nem teve oportunidade de conversar um com o outro, mas as estruturas, né, elas funcionam, e quando a gente precisa entrar em contato, a gente sempre foi bem atendido em todo o segmento, né? Então, eu sou, assim, nessa área, eu sou muito grato por todos os prefeitos e todos os partidos que são vizinhos de Novo Cabrais pela relação boa que temos. E é isso, a gente está aqui para servir o povo, não é para disputar cores partidárias, né? Como eu disse, nem ego pessoal de ninguém. E, nesse sentido, a gente quer seguir esse trabalho. E eu tenho certeza, o Zé Otávio também é muito diplomata, é um cara bem acessível, que a gente vai seguir com esse trabalho e esse entendimento. Tá certo, prefeito. Obrigado por nos atender e sucesso à frente do Executivo de Novo Cabrais. Obrigado. E isso faz parte também, mais uma vez agradeço, a imprensa escrita e falada e televisionada, né? Porque é isso que faz também o progresso, né? De toda uma região e não é diferente no município também. A gente está trabalhando com os pés no chão, soubemos das nossas limitações, mas também soubemos do potencial do nosso futuro, né? E isso nós estamos trabalhando e projetando, temos uma equipe muito boa, um pessoal aqui que trabalha comigo, o CC, e os concursados nossos, um pessoal, assim, bem qualificado, né? Pessoal profissional mesmo, independente de ser partidário ou não, eles têm o amor da camisa de Novo Cabrais, levar o município adiante. E isso é muito interessante. Eu sempre agradeço a todos e agradeço a vocês mais uma vez. Um abraço a todos. Tá certo, Daniel. Conversamos com o Leodegar Rodrigues, prefeito de Novo Cabrais, falando sobre as ações do município na sua gestão. ele já foi prefeito em outra oportunidade e agora falando sobre o futuro do município de Novo Cabrais, esse braço aqui de Cachoeira do Sul, muito importante também para o desenvolvimento regional. Eu volto com você. Tchau. 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 Tchau.